E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui com o Kogama, galera. Hoje estou aqui no Super Kogamário, é um mapa muito bacana, muito legal, recomendo. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Ele foi desenvolvido aqui pelo Leão 9 e Gabriel Tomaz, tá? O link vai estar aí na descrição, passem aqui e bora jogar, galera, bora jogar! Eu tô aqui com a Júlia, com o Person Gamer, com o Laudelino. Já vou mostrar aqui pra vocês. Mostra no final. Senão vai dar, eu tenho que me concentrar, porque se eu errar, é tenso. Ups, ups, ups. Olha aí a galerinha toda aqui, ai meu Deus do céu. Pulando. Ahá, passei. Meu teclado já tá ficando doido, galera. Doido, 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 doido. Vou marcar aqui o checkpoint e deixar as moedinhas aí pra galera. Vamos lá. Ops. Não, Laud. Ai meu Deus. Pensei que o Laudelino ia morrer, mano, no veneno, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá. Nós vamos conseguir. Uh! Muito bem, vamos lá. Marcando o checkpoint lindamente. Ok. Fase 2. Ai meu Deus, meu... Ai meu Deus, meu... Aê, consegui. Ai, Laudelino não. Não, o Laudelino caiu. Uh! Beleza. Nossa. Essas fases são tensas, cara. Aê, consegui. Desce. Muito bem. Prestar atenção aqui para não fazer nada errado. Ops. Ai, 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 ai. Que medo desses bichos, cara. Aê, consegui. Muito bem. Vamos lá, vamos subir aqui, pegar as moeditas. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Aqui, todas as moedinhas. Beleza. Uh! Ok. Passando. Ai. Ok, conseguimos. Vamos marcar mais um checkpoint. Uh! Lindo. Beleza. Vamos lá, fase 3, hein. Vamos ver como será essa fase 3. Ok. Não! Ah, puxa vida, perdi. Uh! Meu Deus. Quase que eu caio. Ah, não! Que burrice. Esse daí, eu tinha que aguardar aquele negocinho lá. Ah, que droga. Beleza. Agora a gente tem que aguardar o elevador. Ok. Ah, não deu tempo. Aproveitar aqui, então. Tô com a Julia, Maverick Hunter, Laudelino, Personghost, Leão 9. Leão 9 foi quem criou o mapa aí também. Ah! Ah, não! Pula alto, minha filha. Falta só um tiquinho. Que tenso, cara. Não, pera, 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 pera. Tem algo muito errado aqui. Vamos pular, vamos pular. Vamos pular. Ai, ai. Consegui. Beleza. Ai, ai. Quase. Quase que eu caio. Quase. Opa, opa, opa. Tem bicho aí. Não! Ah, droga. Ok, conseguimos passar. Meu Deus do céu. Ih, marcamos mais um checkpoint. Beleza. Fase 4. Será que a gente vai conseguir chegar até o final, galera? Não sei. Bora lá. Vamos ver. Ih, agora embaixo d'água, cara. Olha só. Então tá, vamos lá. Au, 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 au. Olha, tem uns negócios aqui. Tem moedinhas aqui embaixo pra pegar, ó. Ó, ó. Ok. Tá, mas sobe. Sobe pra respirar, minha filha. Uh, o que que tem aqui? Mais moedinhas. Tem um kit médico aqui embaixo também. Muito bem feito. Muito bem feito, olha só. Muito bem feito esse mapa. Tá de parabéns mesmo, pessoalzinho que desenvolveu o mapa. Olha aqui. Kit médico. Ih, mais moedinha. Aqui é um lugar pra você se recuperar, né? Vou recuperar o fôlego. Ih, continuar aí a jornada aqui embaixo do... Ih, leão, conseguiu terminar. Beleza, galera. Quando alguém consegue chegar lá no final, o mapa reinicia. Mas enfim, galera. Assim é bom também. Você pode vir aqui e tentar chegar no final aqui antes de todo mundo, ok? Bom, o vídeo é esse, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais. E também passem aqui no mapinha. Não deixem de dar o like no mapa também, né? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um super beijo aí pro pessoal que tá aqui comigo, que me acompanhou. Laudelino, Persson, Ghost, Julia, Maverick, Hunter. E um beijo especial pro Leo... Leo... Leão? Leão 9. Que é um dos desenvolvedores aqui. Um dos criadores do mapa, beleza? Então, super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.